Lierge Informa, presidida por Hugo Júnior, vice-presidente Luiz Carlos Mancha, carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques, direção de carnaval Alexandre Dias e Serginho Aguiar, uma comissão dirige a harmonia, coreógrafo da comissão de frente Jardel Lemos, primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas, rainha da bateria Celi Costa, rainha da escola Joane Macias, bateria swing da batalha do mestre Lion, intérprete nego, celebrando as raízes sagradas, históricas e personagens do cortejo negro que nasceu em Pernambuco. Atenção, Sabucaí, com o enredo, os tambores de Holocum, vem aí, acadêmicos do sossego. da inocente de meu forrote. Lierge Informa, presidida por Reginaldo Ferreira Gomes, vice-presidente Ícaro Ribeiro, carnavalesco Jorge Caribé, direção de carnaval Saulo Tinoco, direção de harmonia Marcos Jansen, Maurício Carim e Rodrigo Gomes, coreógrafo da comissão de frente, Juliana Fratani, primeiro casal de mestre sala e porta bandeira, Douglas Valle e Jacanã Ribeiro, rainha da bateria, Amanda Andrade, rainha da escola, Letícia Guimarães, Bateria Cadência da Baixada, do mestre Washington Paz, intérpretes Pichulé e Tenten Sampaio. Na semana do seu aniversário, a jogadora 10 da seleção de futebol, campeã 10 vezes, recebe uma homenagem na avenida, atenção, sapucaí, com o enredo, Marta do Brasil, chorar no começo, para sorrir no fim, vem aí, a inocentes de Belfort Rocho, o Lierge Informa, presidida por Tiago Oliveira, tendo como presidente de honra, Tiago Pompulha, carnavalesco Bruno Rocha, direção de carnaval, Bruno Fernandes e Leandro Azevedo, direção de harmonia, Alexandre Carlos, Luiz Cláudio e Rodrigo Preto, coreógrafo da comissão de frente, Vinícius Rodrigues, primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, Anderson Abreu e Elisa Xavier, rainha da bateria, Darli Ferratri, rainha da escola, Monique Teixeira, bateria Caldeirão da Zona Oeste, do mestre Léo Capoeira, intérprete Igor Viana, o ancestral, primeiro habitante e contador de histórias, se vê presente durante toda a formação do continente africano, e preserva sua memória, tornando-se assim, guardião do Congo. Atenção, Sapucaí, com o enredo, memórias de um griô, a diáspora africana, numa idade nada moderna, e muito menos contemporânea, vem aí, a Unidos de Bangu, do desfile da Acadêmicos de Santa Cruz. Liarge, em forma, presidida por Moisés Antônio Coutinho Filho, vice-presidente José Luiz da Silva, carnavalesco, Caê Rodrigues, direção de carnaval, Ricardo Simpatia, direção de harmonia, Elson Bragança, e José de Souza Barros, o cobrinha. Coreógrafos da comissão de frente, Marcelo Chocolate, e Marcelo Moragas, primeiro casal de mestre sala e porta bandeira, Mosquito e Roberta Freitas, rainha da bateria, Larissa Nicolau, bateria tabajara do mestre Riguinho, intérprete, Rony Caetano, o Roninho, uma viagem com a Santa Cruz, no sertão do Cariri Cearense, Atenção, Sapucaí, com o enredo, Santa Cruz de Barbária, um conto popular, no Cariri Cearense, vem aí, a Acadêmicos de Santa Cruz. Três minutos, para o início do desfile, da Imperatriz Leopoldinense. Lierge, informa, presidida por Luiz Pacheco Drummond, vice-presidente Marcos Drummond, carnavalesco Leandro Vieira, direção de carnaval, Marcos Aurélio Fernandes, direção de harmonia, Jorge Arthur e André Bonatti, coreógrafos da comissão de frente, Hélio e Bete Bejane, primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Tiaguinho Mendoza e Rafaela Teodoro, Rainha da Bateria Issa, Bateria Swing da Leopoldina, do mestre Lolo, intérpretes Arthur Franco e Preto Joia. Embarque neste trem da alegria e venha com a Imperatriz sonhar, sorrir, cantar e sambar, para a felicidade nunca mais ter fim. Atenção, se apuca aí, com o enredo, só dá lá lá, vem aí, a Imperatriz Leopoldinece. Presidente de Honra, Regina Série Fernandes, Carnavalesco, Fábio Ricardo, direção de Carnaval, Cícero Costa e Dana Costa, direção de harmonia, Alessandro Cobra, Carlos Quezé Le Cazé. Coreógrafo da Comissão de Frente, David Lima, primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, Vinícius Antunes e Jéssica Ferreira, Rainha da Bateria, Carina Costa, Bateria Guerreiros da Unidos do Mestre Dinho, intérprete Diego Nicolau. A escola da Vila Vitém, contará a história da capoeira, do seu surgimento na África, sua luta e resistência, até os dias atuais, tornando-se patrimônio imaterial da humanidade. Atenção, Sapucaí, com o enredo ginga, vem aí, a Unidos de Padre Miguel. Lierge informa, última escola da noite, presidida por Antônio Marcos Teles, vice-presidente Guaracinho Delgado, em memória, carnavalesco Guilherme Estevão, direção de carnaval, Luan Teles, André Isidio, Ailton Winfrey, direção de harmonia, Renato Kurt, Robson Tipaia, e Alexandre Ruz, coreógrafo da comissão de frente, Lucas Maciel, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Renan Oliveira e Laís Lúcia, rainha da bateria, Lainara Teles, Bateria Sinfônia, ou melhor, Sinfonia Imperial, do Mestre Jordan, intérprete Daniel Silva, defendendo a educação brasileira, e cantando o poder transformador dos livros, aqui na Avenida, Atenção, Sapucaí, com o enredo, que meras, de um eterno aprendiz, vem aí, o Império da Tijuca!